O Cartão Verde está de volta e o Corinthians enfrenta o Santos amanhã na Vila Belmiro. O repórter Jerônimo Moraes acompanhou de perto hoje à tarde o trabalho que o técnico Tite fez com o elenco do time do Parque São Jorge. O Corinthians terá três novidades para a partida de amanhã à noite contra o Santos na Vila Belmiro, em jogo adiado da quinta rodada do Brasileirão. O Moraes entra no meio no lugar de Ralf com a seleção brasileira, Emerson ocupa a vaga de Jorge Henrique suspenso e o lateral Alessandro, recuperado de uma contusão e fora da equipe desde a segunda rodada, retorna no lugar de Welder. O goleiro Danilo Fernandes fará a segunda partida como profissional. Apesar de treinar com intensidade, Júlio César e Liedson ficam de fora e só devem retornar no final de semana. O técnico Tite conversou com a equipe titular e pediu câmeras desligadas na parte tática do treino. Nós temos uma bola aérea boa e agora com a entrada do Alex nós temos um exímio batedor de média distância. Tem que estar prevenido defensivamente para ela pela batida do Elano, pela qualidade que tem de bola aérea dos dois zagueiros que vão para a área, o borde de cabeceia muito bem. Sem Neymar que está servindo a seleção brasileira, o técnico acredita que o time terá um pouco mais de liberdade para jogar. Quando tem Neymar, agora vou colocar, tem que ter sempre um jogador de marcação e um jogador de cobertura perto dele. Por quê? Porque ele quebra a marcação, ele dribla muito, ele chinta muito. O jogo contra o Santos vai deixar o Corinthians com o mesmo número de partidas do líder Flamengo. E basta apenas um empate para a equipe voltar à liderança do campeonato. Duas equipes que sem bola vão se defender, porque é característica também das duas, mas não vão abrir mão de atacar. Pela característica que tem o Santos e pela característica que tem o Corinthians. A gente procura botar volume, procura mesmo fora de casa, ter uma postura muito parecida com o que tem em casa. Não vejo de outra forma. Bom, a gente pode começar o Twitter aqui, o Flávio Cisneiro está perguntando quem é o favorito para esse jogo. Não tem favorito? O Santos, o Santos. Não tem favorito? Não, o Santos é favorito. É assim, historicamente favorito, não é favorito no jogo. Sem nem Marigâncio? É porque joga na Vila, mas não tinha nem Marigâncio nos anos 70 nem 60. Ah, mas tinha o que só... Tinha a pele, só. O Tite falou o seguinte, ele falou que acha que como o Corinthians não vai ter o Ralf com a seleção, também não vai ter os agentes, os peixes. A correnteabilidade, a correnteabilidade é sempre forte em qualquer estádio. E não tem o Liedson? Isso se igualaria ao fato do Santos não ter o Gâncio e o Neymar? Não, a ausência do Neymar pesa mais do que todos os outros jogadores juntos. O Mouradei, lógico que não tem a mesma capacidade do Ralf, mas tem a mesma característica. Não ter o Liedson é uma coisa que o Corinthians tem enfrentado já. E, aliás, atrapalhou muito a equipe nessa reta aí, mas a linha de três vai ser mantida lá com o Daniel, com o Alex, o Danilo e o William. O Emerson vai jogar na frente, ou seja, não tem nenhuma modificação aí. Acho que o Santos tem uma perda técnica e tática muito maior. Técnica e tática, a perda do Santos é maior. Pelo palpite que o Corinthians ganha o jogo. Vem o Santos e o Ceará, o Santos sem o Neymar, o Neymar não sabe para onde botar a bola. E estava com o Gâncio, mas o Gâncio também não sabia para onde botar a bola. Eu acho que realmente é complicado, quer falar, mano? Quem ganha é o Corinthians. Eu queria perguntar para o Victor Birnick, que ele sempre... Não ganha o jogo, mas ganha, tem vantagem na... Os caras não se enchem, não. Essas perguntas são sempre as mesmas. É horrível, cara. Perda de tempo isso aí. Então, eu não posso falar pelos outros, só por mim. Não serve para ninguém, nem para quem está respondendo, nem para quem está perguntando. Não é possível, cara. Então, eu acho que é todo mundo automático. Porque além dessa coletiva que você vê aí, o cara depois tem que sair dali e falar só com o pessoal do jornal, depois só com o pessoal de rádio. Não tem conteúdo nenhum. Estou imaginando as perguntas, né? Para as respostas. É, mas é um... É isso, é perda de tempo. Tem perguntas boas e perguntas mal feitas. Só para falar, o Victor tinha perguntado aqui a questão dos times, para a gente falar do Santos. No Santos, o Muricy Ramalho, ao que tudo indica, leva a campo amanhã. É um time com três zagueiros no treino que realizou hoje pela manhã. Tirou o Ibsen e colocou o zagueiro Bruno Rodrigo no lugar dele, né? No ataque, ao lado do Borges e do Diogo. Também faz o ataque do Santos ser menos... Ele gosta do Diogo, né? Agora ele acertou, né? Acho que ele acerta. Ele... Muricy voltou a ser Muricy. Ele ganhou a... Libertadores. A grande Copa do Mundo, a Libertadores. E depois viu que... É porque havia uma motivação. Aí é totalmente psicológica. Havia uma motivação. Você via nego mordendo, todo mundo voltando para marcar, todo mundo... Hoje não marca mais ninguém. O Ganso olha lá para a placa do patrocinador... Jogando nada, né? Ninguém joga nada. É, ninguém marca, ninguém quer saber de nada. Está voltando aquela imagem que ele falou aqui para a gente no programa de homenagem à TV, que é uma imagem muito boa. Quando o time está voltando de marcha ré, aquela imagem para marcar... Todo mundo junto. De frente para o próprio gol. De frente para o próprio gol. No jogo com o Ceará, você via muito isso lá no Pacaembu. Todo mundo voltando de marcha ré para assim... Mas essa também não é uma pouca ressaca do título também, Magno? Essa coisa? Porque o São Paulo também sofreu com isso. Mas a ressaca demorada, né? Não, eu digo do cara no nacional mesmo. Na verdade, eu acho que aquela derrota para o Flamengo deu uma esfriada legal. Era um jogo que não podia perder, né? É, porque foi o grande jogo que o Santos fez, depois da Libertadores. Se tivesse vencido ali, eu acho que o time ia embora. Quer dizer, deu uma desanimada. Tipo, o título está longe... Sei lá... Está sem tesão o time. Está sem tesão. Está sem tesão. É o desafio, né? Estão pensando em dezembro só para esse campeonatinho lá na... Com o Mundial de Clube. O Mundial de Clube. Porque o título lá fora... Pelo amor de Deus. Que besteira. Por enquanto, a imagem que me passa é isso. E aí, o Vitor perguntou também, essa coisa do time Santista também, volta o Léo, né? E ele manteve o parar na lateral direita também. Então, a cara que vai fechar, vai tentar marcar lá os três jogadores lá do meio campo do Corinthians, que são os mais criativos, e vai jogar no contra-golpe. Tanto que o Diogo é jogador de velocidade. A sorte é que o Corinthians também não é nada criativo, né? Depende, depende. É o time ajeitadinho. É o time ajeitadinho, ajeitadinho, arrumadinho para jogar, mas não é nada assustador. Mas tem bons jogadores. O Jorge Henrique, talvez o Alex não estivesse no time, né, Vitor? O difícil é quando você pega um time que tem um cara que possa fazer mesmo uma... Mas ninguém tem quase o Danilo. Tem dois jogadores assim, três no Brasil. Agora, uma coisa fora. Acho que o Corinthians ganha muito em criação, em ser um time mais pássico para ver quando tem o Alex e o Danilo em campo. Concorda. Acho que o Tite já sacou isso. Alex joga bola, né? Alex joga muita bola. Alex é muito bom jogador. Danilo é muito bom jogador. E o Willian, que é o terceiro ali dessa linha, que é de velocidade também, é um jogador que tem... Esse moleque é a revelação do campeonato. Bom jogador. É. Apesar de ter perdido aquele gol. Faz parte da vida. Não pode perder o gol daquele. Quem não pode perder mais gol daqueles é o Emerson, que perdeu alguns rapidamente. Não pode perder o gol daquele. O Willian tinha feito gols já e, sei lá, acontece. Não pode, mas acontece. Foi muita pressa. Tem uma coisa, tem um sofrimento que é na parte mais existencial do mundo, que é se você está com problema no gol, você tem o maior problema da existência. Você tem o problema do goleiro. Então, se a torcida não confia, se o técnico muda do segundo goleiro para o terceiro goleiro no jogo e fica esperando o segundo ex-goleiro, o primeiro ex-goleiro, que era o Júlio César, para voltar e diz que ele seria o titular se ele tivesse condições físicas, então você cria um problema no lugar... Não, ele está treinando. No pior lugar da existência, que é debaixo dos três pausos. Eu me enganei na imagem que eu vi. Então, o grande problema do Corinthians é esse. Mas ele está treinando com bola já. Júlio? É. Acho que a escola está no final de semana. Volta no próximo jogo. Ele foi dado como titular para o jogo do Santos, precocemente, por isso que foi lançado aquele menino terceiro goleiro. Então, se você vira o rodízio de churrascaria no gol... Para de criar um drama onde não tem. O segundo goleiro foi mal, ele colocou o terceiro, jogou o primeiro jogador de Paranaense, que o titular voltar, acabou, matou tudo normal. É o único drama da existência no gol. Não tem drama nenhum aqui. Não tem o maior drama da existência debaixo dos três pausos. Ali é o drama. Mas o Corinthians não tem problema ali. O drama é só ali. Deixa eu voltar para a rodada. Onde a grama não nasce. Onde a grama não nasce. O drama é debaixo do gol. Mas o Corinthians não tem um drama ali. Tem o goleiro que não será titular. Vamos fazer mais um intervalo rapidinho. Então, vamos ver o jogo amanhã. Vamos ver o jogo amanhã, mas não tem drama. O Alexandre Coza, que é de rolante no Rio Grande do Sul, pergunta... Pessoal, não entendi. Quem escolhe o presidente da CBF, do COBE, da CBV, não é o ministro de esporte? E o Alexandre não é, não, cara. São as federações e confederações em outros casos. Quem escolhe os presidentes também é o presidente da CBF. Orlando, o senhor ministro dos esportes, deveria zelar pelos interesses esportivos do Brasil. E tem mais. Do bom uso do dinheiro público, do investimento em quadras nas escolas públicas também. Esse tipo de coisa. E não se preocupar com a Copa do Mundo. Sim. E eu também, eu sempre fui muito ligado nisso. Não, vou falar desse cara aí. Eu sempre fui muito ligado nisso, de achar, tem dinheiro público, não tem dinheiro público. O presidente da CBF hoje, na condição de gestor de uma Copa do Mundo, ele é totalmente estatizado, ele está na nossa mão. Ele é o nosso dinheiro. Não, o nosso está na mão dele. Não. O nosso dinheiro todo mundo está sendo usado para a competição dele. Ele está na nossa... Não na Constituição do Mundo. Mas hoje, tem que esquecer o caô que Ricardo Teixeira e a CBF falavam ao longo da vida, que era, somos uma autarquia, estamos longe do dinheiro público. Não. Então, o senhor Ricardo Teixeira e a CBF é um órgão que depende quase 100% do governo brasileiro, do dinheiro do Brasil. Então, não é mais essa coisa de, somos uma autarquia e não podemos... Não. Hoje, o dinheiro que para fazer a Copa do Mundo vai ser o dinheiro do povo do Brasil. Então, ele está na nossa mão. Por isso, quando eu me avoro de ser pão solitário aqui nesse programa, eu vou ser até ele cair, é por conta disso. Porque agora é nosso dinheiro. Está certo, Chico Sá. Vamos fazer só um intervalo, a gente volta. Se quiser, você pode até botar mais um panfletinho. Um panfleto. A gente faz último intervalo, volta já. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti